Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trajo vocês Black Hammer, A Era da Destruição, Parte 1 Black Hammer número 3, certo? A Era da Destruição, Parte 1, certo? Gibi aí, publicado pela editora intrínseca, né? A Casa de Jephlemy no Brasil, certo? E publicado nos Estados Unidos pela Dark Horse E aqui a gente tem a continuação da grande história de Jephlemy Cheio de referências a personagens do mundo Marvel e DC Referências a heróis da Marvel e da DC Uma história de mistério e fantástica envolvendo esses seres fantásticos A gente acompanha Ebeslan, Barbalin, Madame Liberla, Coronel Herde e Gayle, a Menina de Ouro E com o advento aqui de Lucy, Black Hammer, filha do Black Hammer Pra saber como eles vão sair dessa cidade aí que eles não conseguem, né? Aqui tem uma referência muito engraçada aos Ramones, né? Que o Dean Ormson faz e nem contra a Lucy Tá viajando aí no mundo das trevas aí Ele faz o Joey Ramone aqui tocar um som, né? Bem legal isso aí, eu achei sensacional, certo? E cara, continua muito bom O Gibi é muito bom mesmo, né? Esse terceiro volume foi fraco? Não, não foi fraco até porque Aqui tem a grande revelação, né? Do que que tá acontecendo na verdade Embora o Jeff Lemieux vá e bote mistério atrás de mistério Parece até um Gibi do Lost, né? Aqui nessa edição a gente vai saber o que realmente aconteceu, né? Com os personagens, ainda mais depois da revelação Do que o Coronel Herde fez, né? Na edição anterior Aqui uma referência a Sandman É o Sr. Storyteller Aqui a Lucy conhece o Sr. Storyteller Muito bacana, muito bem sacada Muito divertido E Lemieux também não esquece o aspecto humano de sua história, né? Como o caso de Barbalha que ele tem com o padre, né? O Abe também vai se ajeitar com a Tami, né? Que ele conhece a garçonete Só pra depois ter uma coisa O Jeff Lemieux estragar tudo, né? Dessa parte aqui sensacional Que ele revela a ela que é um super-herói Ele começa a rir Ela começa a rir dele Sensacional Ribi é bem divertido E empolgante, certo? Não se desestimule por causa da minha voz Porque eu tô gravando isso aqui às 5 da manhã Que eu não dormi Certo? Mas esse é um dos grandes achados Um dos grandes ribis que eu estou lendo no momento Com certeza É Black Hammer É Jeff Lemieux Eu comecei a gostar da arte do Dean Ormstrom É uma pena que parece que vai mudar Para as próximas edições, né? De Black Hammer que terão Não o próximo volume Mas para as próximas edições que estão saindo lá fora Certo? Aqui acho que é o próprio Jeff Lemieux desenhando Eu comecei a gostar dele E olha que o cara sofreu um derrame O cara sofreu um derrame enquanto fazia a arte dessa terceira edição Recomendo aí Em breve no canal A avaliação da última edição E termina com um mistério ainda mais fuderoso E aqui tem alguns esboços do Dean Ormstrom Para a série Muito bom Muito legal Recomendo Certo? E aqui algumas capas variantes É isso Concordam? Discordam? Diga o que acharam nos comentários Se inscrevam no canal Apeçam em pontificações Obrigado a todos E saudações Beijo